E aí É um frio agora. Fala aí, eles. Vai lá. E aí que é Oê Kate Você é só Você é Marou Você é Chateu Bom, já encontramos duas ovejas. Devo mandar uma para cá. Por agora. Vamos acercar a outra. Vamos acercar a outra. Vamos acercar-nos. Mais de novo. Vamos acercar-nos. Vamos acercar-nos. Vamos acercar-nos! Certo, Tienes! chemistry IRE que mal que arranque unpri först havia que mataren quem era que arranque quem era que arranque Que mal que arranque. Seria um milagro que ganhe esta partida. El único hispano a esta hora dice. Ta-ta-ta igual recién. Pum. Estás jugando un torneo de cárida. Tiene que estar por acá. Eso es sinopar. Tienes un trato. Aí está a pedra Efe Efe Que? Chasse-o Pré Bastisseur Oe, chasse-o Que? Chasse-o Oe, bastisseur Que? Chasse-o 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 Hace todo eludiendo, cierre Efe 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 Chasse-o Chasse-o De coca Chasse-o Chasse-o Pré Bastisseur 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 Kei Bastisseur 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 Pré Boé, Bastisor Boé, Bucheiro Kefe, Bastisor Bastisor, Bucheiro Keien, Bastisor Bastisor, Bastisor Kefe, Maro, Pre, Maro Bastisor, Maro Kefe, Bastisor Keien, Bastisor Keien, Bastisor Keien, Bastisor Keien, Bastisor Keien, Bastisor Bueno, ya tenemos dos lanceros, vamos a tocar Keien, Bastisor Keien, Bastisor Bucheiro Keien, Bastisor Quem? Quem? Exploro! Fe! Fe! Bast Theresa R$1! E aí! P 你 bem! Pıyor! what you say! Premio maisança! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ya tenemos todos, tengo una más acá en madera. ¡Grané gaucho! ¿Todo bien? ¿Cómo saliste ayer gaucho? No te pude ver. Quanto perdiste? 2 a 1? Ah, isso é bom! O que é que é isso? E aí Bem, perdeu muito no leão Eu perdi a gravada não é Tá bem Eu vou fazer o pedo. Ah, te destruiu o drop. A clave é sempre ter um plano B quando... Bom, o que vamos fazer é... Boomear como loco. Bueno, está rindo a Adriano como um boludo. Me atreveram a haver goleado antes. Pero bueno. La primeira partida, li. Que que houve? Olho, cert. Que que? Olho, cert. Olho, cert. Olho, cert. Olho! Boa, um, boa. Oê, cert? A melhor? Olho, boa, sei. Olho, boa, sei. Pronto... Ah, eu posso ver. Ai, meu Deus. Vamos pegar isso. E general coisa, a uma área e levanta. Já temuber? Assim, estamos cuidando! Pode-lentir! De nada Bye. Doe! Vamos depo... Pré, vive! Rastição! Pré, bom joar! 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 Ok, vilão! Pré, bom joar! Tengo que ver que está haciendo. Quefe, bücheron, basti sort! Pré! 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 Qué mal que está jugando mucha torre. Vamos a hacer un poco de jimetes. Todavía está haciendo jimetes. Pré! 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 Pronto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.